O Lenhador e a Raposa O Lenhador era um bicho, um animal selvagem e portanto não era confiável. Quando a sentir fome, comerá a sua criança. O Lenhador, sempre retrucando os vizinhos, falava que isso era uma grande bobagem. A Raposa era sua amiga e jamais faria isso. Os vizinhos todos os dias insistiam. O Lenhador, abre os olhos. A Raposa vai comer seu filho. Quando sentir fome, comerá seu filho. Até que um dia, o Lenhador, muito exausto do trabalho e cansado de comentários, ao chegar em casa, viu a Raposa sorrindo com sempre e sua boca totalmente sanguentada. O Lenhador soou frio e, sem pensar duas vezes, acertou uma machadada na cabeça da Raposa. Ao entrar no quarto, desesperado, encontrou seu filho no berço, dormindo tranquilamente e, ao lado do berço, uma cobra morta. Moral, se você confia em alguém, não importa o que os outros pensam a respeito. Siga sempre o seu coração a caminho e não deixe se influenciar e, principalmente, nunca tome as precisões precipitas. Siga sempre o seu coração.